E aí galera lá é meu palho o preto lá que eu tô vou dar um zoom e esse palho preto é meu lá é que eu estava com algumas varinhas olha só o trajeto gigante eu correndo do lado do tanque tentando pegar a minha carpa cabeçuda infelizmente não foi dessa vez que acabou escapando se arrebentou a linha e acabou escapando tava com uma 0.35 e mesmo assim ela arrebentou mas era muito grande muito grande mesmo é uma pena que não deu para para tirar lá fora da água para tá filmando para vocês aí mas muito show de bola valeu a brincadeira valeu adrenalina e é uma pena que eu não consegui tirar para estar mostrando ela para vocês aí consegui salvar só a minha boinha mas valeu a brincadeira sempre é válida eu vou aproveitar a dica aí ó olha só o que que eu achei aqui dentro do tanque fica a dica do amigo bugalu a todos os parceiros de pesca se você leva alguma sacola algum lixo toma algum refrigerante alguma coisa procura aí uma lixeira para que não acabe acontecendo isso aí ó duas garrafas pets aí ó tem pessoas que às vezes em quando acabam jogando acabam jogando sacolas lixo lixo dentro do dos dos tanques e o que que acontece nessa hora aí a pessoa acaba não tendo a consciência de que isso aí vai vai para dentro do rio acaba prejudicando aos peixes acaba prejudicando aí o próprio local local que você gosta de se divertir então fica aí a dica do amigo bugalu coloca dentro de uma sacolinha e assim que possível joga dentro da lixeira para que não venha entrar para dentro dos rios aí com chuva ou de repente com vento que nem aí ó é uma pena aqui em curitiba a gente tem aí alguns locais aí que já estão contaminados devido ao lixo domiciliar então evitar né para que não venha acontecer todos os lugares aonde o pescador passa né então que a gente seja consciente para que a gente venha não só para nós mesmo mas também a outras pessoas e até para nossos filhos dá um belo de um exemplo para que a gente possa se divertir muito mais vezes em lugares maravilhosos igual esse aí ó olha só que maravilha aqui é o pesqueiro 29 estamos aí é na fazenda rio grande é bem próximo aí ao pedágio e logo depois da polícia rodoviária ele muito bacana local e pesqueiro gigante 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 muito gigante é bem aí muitas cavas e para carpas tem ali onde que nós estávamos ali um pedaço das tilápias dois tanques ali especial somente para tilápias exatamente ali ó onde que tá os carros ali do lado esquerdo ali então tem dois tanques ali muito bom limpa tilápias tem esportivo aqui para quem gosta de tá fazendo uma uma pesca esportiva é aconselho vocês a tirar as farpas dos anzóis aí para tá fazendo pescaria esportiva para não tá machucando os peixes né é evitar pegar pelas guelria porque é como se fosse o pulmão dele ali né também para poder fazer a soltura e evitar tombos do peixe né evitar deixar ele muito tempo fora da água para que você possa tá pegando ele e outras pessoas tá vindo pegar ele também então fica aí a dica do amigo do galo e de toda a equipe rota pesca um grande abraço a todos e até daqui a pouco ae galera hoje saiu uma tilapinha bacana aí ó deve dar em torno aí mais ou menos um quilo e meio a dois quilo aí bem bonita saiu mais uma aqui ó vai lá essas foram aqui saíram aí comigo foi usado aí as massas saramella leite flocos e e e especial tilapia e fica aí a dica da equipe rota pesca vamos juntar aí é essa quantia aqui junto com a quantia aí que o nosso amigo marcos que tá lá do outro lado lado do tanque lá é também pescou ele pescou bem mais do que eu aí é bem poucas ação hoje aí tem um vento muito frio um vento chato que não não dá pra você é deduzir a hora ali do dedo duro mas valeu a pena valeu a brincadeira e fica aí um abraço bem carinhoso aí a todos os amigos do youtube e aí galera do youtube estamos aqui hoje no pesqueiro 29 lugar amplo muito grande mesmo tem vários tanques aí esse tanque aqui é o tanque de tilapias e aí temos mais um outro aqui ó também de tilapias e lá lá o fundo lá e um tanque de cabeçudas aqui mais um tanque de cabeçuda aqui mais um tanque de cabeçuda e aí aqui mais um tanque de cabeçuda e esse tanque aqui é o tanque da esportiva e aí também aí com carpas cabeçuda também e aí mais um tanque no fundo lá e aí 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 o lugar muito bacana e passar iam dia e aí e aí e aí a dica da equipe rota pesca e aí Os amigos do YouTube Nosso amigo Marcos Parceirão aí da equipe Rota Pesca Olha lá Pensei que era mais um Saiu alguns exemplares aí Umas tilabias até bonita aí Se você gostar do conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seus comentários Compartilhe com os amigos Tamo junto aí galera Um grande abraço pelo canto aí do amigo Pelu e toda a equipe Rota Pesca Fala aí galera Dia 16 de outubro aí Pesqueiro 29 Usando a saramela aí, leite flocos E minhoca Tá aí o resultado aí Tamanho da tilapona aí galera Pesqueiro show de bola aí galera Batendo bonita aí A tilapa é bem sadia aí Bem graúda Bateu na saramela aí ó Leite flocos e minhoca aí Acertou a mistura Só fazer o tapetinho aí galera Tá aí ó A tilapa é bonita Música Tchau, tchau.